Muito bom estar conectado com vocês, somos a Chama Church e eu sou o Edson da Tânia. E eu sou a Tânia do Edson. Muito bom estar falando com você. Nesse mês em especial nós vamos estar falando sobre família, o bem mais precioso que Deus nos deu. E nós vamos estar falando sobre a família, não somente aquela família que Deus nos colocou biologicamente, mas também a família que Deus tem nos dado. Família que é acrescentada através dos amigos, através daqueles que participam conosco, comungam da mesma fé. Deus tem acrescentado a cada dia pessoas a essa família. É verdade. E quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, Deus faz uma promessa para ele. Deus diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus é um Deus geracional. Ele não pensa só localmente, mas mundialmente. Quando ele se apresenta, ele se apresenta. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus tem uma bênção para você, para a sua casa, para aqueles que são importantes para você. Agora, qual é a área da sua vida, da sua família, que você precisa de um toque, de um livramento, de uma graça manifesta de Deus, de um milagre? Qual é a área da sua vida, da sua família, que você percebe que é possível Deus agir, trazendo novidade, trazendo refrigério, trazendo paz, alegria e construindo ambientes saudáveis? Então, nós queremos que, neste mês de novembro, em cada palavra, cada canção, cada ministração, em cada encontro nosso, a sua casa seja ministrada, abençoada. E, quando olharem para você e a sua família, possam dizer, eles são benditos do Senhor, para a glória de Deus. Então, você é muito bem-vindo para estar conosco, neste mês da família, celebrando, adorando e intercedendo pela sua casa, pela sua família e por você. Verdade. Esperamos você para, junto, batalharmos por nossa família neste mês. Isso aí. Deus abençoe. Um abraço. Tchau. Tchau.